Da-da-buu! Como nos filmes Foi tudo como nos filmes Mas vai saber Estou bem, muito, muito bem Só queria limpar o fogo aqui Talvez nosso, nosso destino Seja um novo show na TV Como nos filmes Volte e deixe rolar Assista sem, sem parar Como nos filmes O riso vem pra ficar Um novo tempo Exame Médico Adultos e idosos Sem querer Eu acho que eu cresci um pouco E mais um tantinho também Tem certeza? Você cresceu? Uhum Está bem Amanhã eu vou te buscar Bom, então é isso Eu estou indo amanhã Eu também tenho que ir Está bem, está bem Fico aqui Mas será pela última vez Isto é tudo Como nos filmes Tudo acontece Bem na frente dos olhos Um desejo E a mágica aparece Acredite nos seus sonhos Como nos filmes O bom e o ruim Vive, arrisque E conseguirá Como nos filmes Vamos nos encontrar Mas urso, estou atrasada Uma era mágica Uma era mágica Vai começar Vai começar Ah Foi um sonho Oi O que? É pra eu ir com você? Como é difícil O passado lentar Eu não entendo Como pode ser Correndo o tempo Sempre sem parar O tempo passa Não posso entender Nada é melhor Que o presente Passado é lindo Sempre nos museus Tudo que é bom O coração sente Mómitos passam Dizendo adeus Futuro, passado e presente Vividos com muitos amigos Amigos antigos Que nunca se esquecerão Diversão Diversão com muitos Fica no meu coração E o que está por vir Vai ser ainda melhor Diversão com muitos amigos Vamos lá Vamos! 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 Ah! 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 ih! Ah! 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 Você vai gostar aqui, o carnaval nunca tem fim! Olha só como demora para o ano completar Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Parabéns para mim, parabéns para mim Parabéns para mim, parabéns para mim Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu, todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é o meu aniversário Parabéns para mim, parabéns para mim Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns para você Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui